Bom dia, quarto ano, como vocês estão? Espero que estejam todos bem em casa, se cuidando. Na nossa aula de hoje, nós vamos fazer as correções das atividades anteriores, tá? Nós vamos fazer a correção das atividades referentes aos dias 19 de maio e 26 de maio. Então, dentro dessas duas aulas aí, né, Tia Lívia passou da página 16 até a página 19 da apostila. Então, nós vamos fazer a correção aí juntos, tá bom? Vamos lá. Pessoal, peguem a apostila de vocês aí, abram na sessão Lápis na mão. Lembrando, gente, que eu também vou enviar uma folha de atividade, tá em anexo, na descrição da atividade, portal Positivo 1. Então, prestem bastante atenção, leiam a descrição da atividade com muita atenção pra vocês fazerem tudo certinho, tá? Vamos lá. A número 1 aí tá pedindo pra vocês lerem a tirinha e depois responder as questões. Em Guaraci, você sabe por que devemos cuidar dos rios? Do rio que tiramos a água para beber, para cozinhar, tomar banho e dele também tiramos o nosso sustento. Aí tem ainda eles pescando peixes pra eles se alimentarem. Então, gente, a gente percebe que a água no nosso dia a dia, não só da comunidade do indígena Guaraci, mas também do nosso dia a dia, a gente utiliza água pra muita coisa, tá? A gente, ó, tomar banho, escovar dente, a gente usa água pra lavar as vasilhas, pra lavar carro, lavar calçado, lavar roupa. Então, pra gente beber principalmente, né, uma água potável, uma água boa pra nossa saúde. E que se não fosse a água, não ia existir vida na terra. Então, a água é muito importante e a gente deve cuidar, preservar ela pra que dure aí, né, para muitos e muitos e muitos anos. Então, vamos lá. A. Pinte com lápis de cor amarela as utilidades das águas do rio para a comunidade do indígena Guaraci, missionadas na tirinha. Então, vocês vão pintar as seguintes palavras. Então, ele utiliza a água pra beber, cozinhar, tomar banho e como fonte de alimento, tá bom? Então, vocês vão pintar aí essas palavrinhas. E. Cite três formas de aproveitamento dos rios no lugar onde você mora. Então, é uma resposta pessoal aí, né, mas vocês podem colocar pra navegar, né, pra utilizar aí como andando em barcos, navegando em barcos, geração de energia elétrica, irrigação, nazer, pesca. Então, aí tem várias utilidades no rio, tá? Então, vai ser uma resposta pessoal, mas a gente vai dar algumas sugestões pra vocês. Na questão dois aí, tá pedindo pra vocês completarem as frases com as palavras do quadro. Então, ó, as palavras do quadro são planalto, perentes, temporários e planície. Na questão A aí. Então, os rios de, tem o curso mais lento e são favoráveis à navegação. Então, são os rios de planície, tá bom, pessoal? B. Os rios de planalto percorrem relevos com desníveis e podem ser aproveitados para a instalação de usinas hidrelétricas, devido a essa queda de água e forte aí, né? C. Rios que mantêm seu curso com água o ano inteiro, são chamados de perenes ou permanentes, tá bom, pessoal? D. Em locais onde há seca prolongada, com escassez ou poucas chuvas, os rios secam completamente e são chamados de rios temporários. O próprio nome já diz, né? O rio é temporário, porque em períodos de poucas chuvas, de escassez, né, das chuvas, eles secam totalmente. Então, esses rios são chamados de temporários. Então, vamos continuar nossa correção agora aí na página 17, na sessão Geografia na Prática, tá? Vocês vão responder as perguntas com base desse material de apoio aqui, ó, do Mapinha, do Brasil Bacias Hidrográficas, tá bom? Então, vamos lá. Um, a unidade federativa em que você vive faz parte de qual ou quais bacias hidrográficas? Bom, uma resposta pessoal, mas como todos nós moramos na mesma unidade federativa, né, no estado do Espírito Santo, é, fica bem fácil a gente fazer aí, ó. É só vocês olharem o título do mapa, a legenda do mapa, é, percebam aí que as bacias estão divididas em cores diferentes, então, tá bem fácil de vocês identificarem. Então, vamos lá para a nossa unidade federativa, ó. A nossa unidade federativa aqui, ó, o Espírito Santo. O Espírito Santo aí possui a ocupação de duas bacias, só que a bacia é que está em marrom, a bacia, bacias costeiras do sudeste, predomina mais do nosso estado. E lá em cima do norte, no pedacinho do nosso estado, é, está localizada aí as bacias costeiras do nordeste oriental, tá? Então, são essas duas bacias aí, mas a que predomina é a bacia costeira do sudeste, tá bom? Bom, então, respondam aí. Dois, o Rio Amazonas nasce no Peru com o nome de Rio, o Caiali. Ao entrar no Brasil, passa a ser chamado de Solimões, até sua junção com o Rio Negro. Desse ponto até a sua foz, recebe o nome de Amazonas, tá? Então, vamos lá. Questão A. O Rio Amazonas pertence à Colbacia Hidrográfica. Então, vocês, ó, com base na legenda, no título, tudo certinho, vocês vão lá no mapinha e procurar onde está esse Rio Amazonas. Então, ó, o Rio Amazonas está... Ó, a Tia Lívia, ó, esquecendo onde está o fogo da câmera. Olha só, o Rio Amazonas está aqui, ó, estão vendo? Nessa parte aqui do mapinha, né? Então, aí, ele está dentro, está perguntando que ele pertence à Colbacia. Então, onde está o Rio Amazonas aqui, está com a cor verde. E na legenda aí, a cor verde, significa, então, que ele está dentro da bacia hidrográfica do Rio Amazonas, tá? Então, ó, olham, na legenda aí fica bem fácil de vocês fazerem. Agora, o que vocês vão fazer? Vocês vão pegar com o lápis, marcar o X na nascente do Rio Amazonas e o círculo na sua foz. Então, vamos lá. Primeiro, vocês vão marcar o X na nascente. De acordo com o que a gente leu aí no enunciado da questão 2, já fica fácil de a gente pegar. Porque, ó, olha só, vamos ler de novo. O Rio Amazonas nasce no Peru com o nome de Rio Ucaeli. Então, vamos identificar, ó. Então, ó, o Rio Amazonas, ele nasce aqui no Peru com o nome de Rio Ucaeli. Então, ó, a sua nascente está aqui. Vocês vão marcar o X aqui na nascente desse rio. Ao entrar no Brasil, passa a ser chamada de Sorimões até a sua junção com o Rio Negro. Desse ponto até a sua foz recebe o nome de Rio Amazonas. Então, ó, está pedindo para marcar um X na nascente. Então, aqui, né, no Rio Ucaeli. É, ó, de novo, perdendo foco. Aqui no Rio Ucaeli, a sua nascente. E um círculo na sua foz. Então, ó, olha o percurso que esse rio faz no Rio Amazonas. E onde está a sua foz? Ele está desagrando aqui, ó, no oceano, no oceano Atlântico, tá bom, pessoal? Então, ó, vocês vão fazer um X aqui na nascente e um círculo aqui na sua foz, tá bom? Bom, agora a gente vai fazer a correção da página 18, tá? Que a gente vai continuar respondendo com base no mapinha Brasil Bacias Citrográficas, tá? Então, vamos lá. 3. De costas para a nascente de um rio, tem-se a margem direita à direita e a margem esquerda à esquerda. Imagina que você está de costas para a nascente do Rio Amazonas. Então, no caso aqui, ó, você vai se imaginar aqui de costas para o mapa. Sinte um afluente desse rio localizado. Então, um afluente são esses rios menores, né, que se juntam até o rio principal. Na margem direita, então, ó, imaginando que você de costas, se você estiver de costas aqui para a nascente do rio Amazonas, a margem direita, no caso, seria essa parte de baixo do rio Amazonas aqui. Então, alguns rios que vocês podem colocar aí são os rios Purus, Madeira, Tapajós, tá bom? São algumas sugestões. E na margem esquerda, no caso, seria a parte de cima. Então, algumas sugestões são os rios aí de Opará e o Rio Negro, tá bom? Então, vamos lá. Quatro. O São Francisco é um rio muito importante para os habitantes do Nordeste do Brasil. Então, ó, a gente vai vir aqui para a região Nordeste agora e vai responder. De qual bacia hidrográfica o rio São Francisco faz parte? Então, vamos procurar o rio São Francisco aí. Olha só. O rio São Francisco está aqui, ó, localizado nessa bacia hidrográfica com verde mais escuro, né? Então, de acordo com a legenda, essa bacia hidrográfica aqui, dessa cor, ela é a bacia hidrográfica do rio São Francisco. Tem o mesmo nome aí, né? Então, ó, o rio São Francisco, ele faz parte da bacia hidrográfica do rio São Francisco, tá bom? B. Localize o rio São Francisco no mapa e com o lápis, traça o percurso que ele faz da nascente até a fós. Então, ó, o que a gente vai fazer agora? Vocês vão traçar o percurso desse rio, né? Desde a sua nascente até a sua fós, que é aqui, que ele também deságua, no oceano Atlântico, tá bom? E é só isso na questão B. Bom, agora aí na questão C, tá pedindo pra vocês voltarem lá no mapinha relevo, tá bom? Esse mapinha aqui. E vocês vão seguir o percurso do rio São Francisco, da nascente até a fós, e vão identificar as unidades federativas e as formas de relevo pelas quais ele passa, tá bom? Então, ó, as unidades federativas que esse rio São Francisco passa é em Minas Gerais, Bahia, Pernambuco, Alagoas e Sergipe. Então, ele passa em cinco unidades federativas. E de acordo com o mapa aí, né, do Brasil relevo, quais são os relevos presentes no percurso desse rio São Francisco? Então, né, o percurso dele é Minas Gerais, Bahia, Sergipe, Alagoas e Pernambuco. Então, ó, dentro dessas cinco unidades federativas estão presentes aí os três tipos de relevo, Planalto, Depressão e Planície. Bom, agora nós vamos continuar as correções, tá bom? Então, eu vou fazer a correção aí agora da sessão que eu estudei da página 18 e também da página 19. Então, de acordo com as respostas, nós vamos completando a cruzadinha aqui da página 19, tá bom? Então, vamos lá. A. As diferentes formas da superfície terrestre. São chamadas de relevo. B. Processo de desgaste dos materiais que formam as rochas e o transporte delas para as áreas mais baixas do relevo. Então, nós estamos falando aí da erosão. C. Forma de relevo com superfícies onduladas e bordas irregulares devido ao intenso processo de erosão. Então, nós estamos falando aí do planalto. D. Dependendo da natureza das rochas, os planaltos podem assumir diferentes formas, como chapadas e escarpas, tá bom, pessoal? E. O Brasil em geral não apresenta altitudes muito elevadas, pois seu relevo formou-se a mais de 500 milhões de anos. F. Grande elevação natural do terreno com altitude superior a 300 metros, formada por um atrupamento de voos. Nós estamos falando, então, das montanhas, tá? Então, completem aí com montanha. G. Os seres humanos modificam o relevo de acordo com seus interesses e modos de vida, sem muitas vezes levar em consideração as consequências de suas ações sobre o ambiente. H. Relevo rebaixado em relação às áreas ao redor, tá? Essas áreas ao redor são chamadas de planalto. Então, esse relevo rebaixado, ele é chamado de depressão. E. Resulta do processo de deposição de materiais trazidos das áreas mais altas pelo vento e pela água da chuva. Então, nós estamos falando aí da planície. J. Onde surgem os rios? Os rios surgem da nascente, tá bom, pessoal? K. Os rios de planície têm curso mais lento e são favoráveis à navegação. L. Em locais onde há seca prolongada, com escassez ou poucas chuvas, os rios secam completamente e são chamados de temporários, tá bom, pessoal? Então, vamos continuar aí. M. Os rios de planalto podem ser aproveitados para instalação de usinas hidrelétricas e geração de energia. Então, completa aí com a palavra energia. M. A importância do rio São Francisco está principalmente no uso de suas águas para pesca, navegação e irrigação de lavouras e geração de energia. E a última letrinha I, né? A letrinha O. Pacia hidrográfica é a área drenada por um rio principal e seus afluentes. Então, ó, confiram aí, façam direitinho aí a cruzadinha, se alguém errou alguma coisa, pausa o vídeo, corrija, tudo certinho. Eu espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Lembre-se que ainda tem uma atividade para vocês fazerem, que está anexada lá na descrição do Portal Positivo ON. Então, leia com bastante atenção a descrição da atividade, que lá a Tia Lívia fala tudo, tá? Que a gente vai fazer no dia. E então, ó, beijão para vocês e até a próxima aula, tá? A Tia Lívia está com muita saudade. Isso tudo vai passar logo e a gente vai voltar para a nossa escola, tá? Ó, tchauzinho!